Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Que ótimo, mais um fim de semana começando Vídeo no nosso canal, daqui a pouco tem vídeo Análise competitiva, Pig Epic hoje hein galera Eu vim aqui só pra avisar nesse vídeo rapidinho Que a nossa live de segunda-feira vai ser Hoje galera, no sábado de 28 de março Inclusive quero agradecer a nossa live de ontem Foi muito legal, bateu um recorde lá de viewers Agradecer o Gipo, o Claro, o Bife Batata Que doaram vários bichinhos pra sortear E a gente sortiu aquela espiola que eu falei ontem Sortiamos outros bichinhos que eu achei aqui O Maguiarles com um Defert ainda Aí a galera deu esses bichinhos pra gente sortear A gente sortiu mais um Mish 77 com um Defert Galera, foi bem legal E ainda sobrou vários, a galera tava realmente Bem caridosa ontem E a gente sobrou aí Cinco bichos pro sorteio de hoje Essa Magmis que o Claro deu pra gente, então É, 77 Cafeinada Um Mish 77 cafeinado Com um Egg Movie, galera Um Falache determinado Olha só que maravilha esse Falache, galera Com dois Egg Movies Da hora, né galera Eu, igual eu falei ontem na live Se eu tivesse Se eu não tivesse com quase 20 competitivos já Eu pegava pra mim esse Falache Lindo Aquele Tuvine que tá na venda Conspiração Shopping por 18k, galera Como eu não vendi essa semana E eu preciso liberar um espaço Eu vou sortear ele também pra vocês hoje Beleza E tem esse Banap Full Verde aqui Com 7 Defert Legal, né cara Bem legal Então esses cinco vão ser sorteados hoje Nessa live Fica ligado lá Os nossos sorteios estão sendo feitos com Marble Race Tá até muito divertido, galera Beleza No mais é isso aí, galera Fica ligado que Mais tardinho aí Tem um vídeo do Pig Epic Que eu vou começar a gravar agora A planilha tá pronta já Mas é uma edição mais complicada Então acho que vai sair mais perto da noite Beleza, galera Esse aqui provavelmente Agora são 3h15 da tarde Desse sábado Acho que até as 4h da tarde Já está online Beleza, galera No mais é isso aí Valeu Aquele abraço Até daqui a pouquinho E se liga na live hoje Live não é aqui, hein, galera Live é lá no concorrentinho No rostinho Né O endereço é Barra Conspiração Tem Igual o YouTube Beleza Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau